Criança, agora eu vou estar explicando a atividade da página 282, né? E aí tem duas atividades, porém, vocês só vão precisar fazer uma, que é a primeira. Aí a primeira aqui, o que significa nativo? Aí vocês vão estar respondendo. Essa segunda opção, esse segundo exercício, é justamente pedindo para vocês pesquisarem alguma tribo. E eu já passei para vocês um trabalho sobre isso. Então, essa segunda atividade da página 282, vocês não precisam realizar. Agora vamos para a próxima página, que é a 284. Então, vamos lá. Leia a pergunta abaixo sobre os povos nativos do território, que hoje chamamos de Brasil, e assinale um X na resposta correta. Do que os povos nativos viviam por volta de 1500 quando os portugueses chegaram? E aí tem as opções. Então, vocês vão marcar uma das opções. Na questão 2, leia as frases a seguir e responda ao que se pede. Marque com um X as frases corretas. Então, vocês vão marcar todas as frases que estão corretas. Então, a primeira diz, os antepassados dos indígenas já viviam na América há 20 mil anos. Há 20 mil anos. Quando os portugueses chegaram, não havia nenhum povo vivendo na América. Os primeiros habitantes do Brasil pertenciam a uma única etnia. Falavam todos a mesma língua e possuíam os mesmos hábitos. Aí vocês vão marcar as opções que são corretas. E na questão 3, escreva as definições corretas das palavras abaixo. O que são? O que é pintura rupestre. Na letra B, o que é etnia. E na letra C, o que é seminômade. Na questão 4, vocês vão observar as fotos e depois respondam ao que se pede. Então, você tem a primeira foto com uma legenda explicando essa foto. A segunda foto também tem a foto. E depois vem uma explicação sobre essa foto. A primeira diz, quando os europeus chegaram ao Brasil por volta de 1500, surpreenderam-se com o modo como os nativos dormiam, estirados em redes feitas de palha. Ainda hoje, é bastante comum que indígenas de diferentes etnias brasileiras durmam em redes. Atualmente, elas continuam sendo feitas de palha, mas podem ser feitas de fios de algodão também. Na foto, indígenas da etnia Yanomami, em sua aldeia, descansando na rede, em acampamento em Santa Isabel, do Rio Negro. Então, aqui, no estado do Amazonas. Então, aqui, a gente tem os indígenas dormindo na rede. Aqui, agora, na segunda foto, vamos lá. As etnias indígenas que vivem na região do Alto Xingu, no Mato Grosso, vivem em grandes habitações coletivas. Entre essas etnias, é comum que as casas sejam compartilhadas por várias gerações de uma mesma família. Aí, na foto, aqui, que é uma oca, em construção na aldeia Piu e o Laga, da etnia Uaurá ou Aujá, no Parque Indígena do Xingu, Gaúcha do Norte. Então, aí, agora, vocês vão responder. De acordo com essas duas fotos, você percebe alguma semelhança entre o modo como vivem os indígenas retratados nessas fotos e o modo como vive sua família e diferenças, aí, vocês vão estar respondendo. Espero que vocês realizem com sucesso.